No vídeo de hoje eu vou te ensinar como plantar brócolis num balde, veja só. Você vai pegar um balde e vai fazer alguns furos nele, desse jeito aqui ó. Depois é só encher o balde com terra, mas use uma terra rica em nutrientes. Use esterco de galinha curtido pra nutrir essa terra. Agora é só plantar as mudinhas do brócolis. Coloque no local que tenha meia sombra, mas que fique exposto à luz solar. Principalmente durante a manhã. E sempre durante a manhã e a tarde, dentro de 30 dias, terá esse resultado. Depois é importante fazer as podas, pra tirar essas folhas velhas, é pra evitar pragas. E dentro de 3 meses e 10 dias, você já vai estar fazendo a colheita. E o resultado vai ser isso aí ó. Brócolis orgânico colhido em casa, sem nenhum tipo de agrotóxico, totalmente saudável. É brócolis colhido num quintal de casa, num balde ou em qualquer espaço que você tem na sua casa. Se você gostou do vídeo, peço que deixe um like, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser. E não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, beleza?